Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Daniel Moraes e esse é o canal Irmãos Livreiros. Hoje eu trago a resenha de um livro muito interessante, um livro até que intrigante, que é isso aqui, O Jogo do Amor e da Morte, publicado pela editora Vênus. Eu recebi em forma de cortesia este livro, O Jogo do Amor e da Morte, enviado pela editora Vênus, que faz parte do grupo editorial Record. E esse livro é da Martin Brokenheart, eu achei isso incrível, lindo, maravilhoso. E aqui tem uma ilustração que pode vir, tem um avião, tem um casal, falei, bom, o que será que vamos encontrar aqui? Bem, conto pra vocês quais foram as minhas impressões ao ler este livro. A Morte e o Amor, eles realmente são amor e morte, ok? A Morte mata amor, é tudo muito lindo, só que eles são personificados em pessoas. E eles fazem uma aposta no jogo, isso há muitos séculos atrás. Nós vamos colocar dois personagens que vão nascer e eles vão se encontrar. E se o Amor vencer, eles são meus vencedores e ponto final, aí você perde. Porém, se um deles não funcionar e acabarem não vencendo este jogo, eles são meus e ambos morrem, ok? Fizeram acordo, o Amor é a Morte ficou de boa, eles vão ficar escritando estes dois. Mais adiante, eis que surge a Flora Saudade, que é uma afro-africana. E ela vem de origem humilde, ela não conheceu os pais e ela ainda é criada pela Nana, que é sua avó. Já por outro lado, nós temos o Henry Bishop, ou Harry Bishop, eu acho que é isso que fala. Que ele já vem de uma família mais, digamos assim, mais estocrada, uma família mais bem sucedida. E ele vai morar na casa de pessoas e tem, assim, um padrão de vida muito mais bem requintado. Por quando o destino criado pela Morte e pelo Amor, eles acabam se encontrando e se apaixonando. E aí os dois acabam se encontrando, ficando, se relacionando, e aí vai crescendo o Amor por eles. E o Amor começa a vencer este jogo. Mas eis que a Morte começa a plantar coisas em volta e começa a atrapalhar a vida deles. Só pra lembrar que a Morte, ela escolheu a Flora, porque por ela ser uma família humilde, ela não vai atrapalhar tanto, não, acho que, não sei porquê, enfim, acaba deixando ela. O mais incrível é que o Amor e a Morte ficaram 17 anos esperando o encontro desses dois. Pra dar, então, início entre Amor e Morte. Eu achei isso ótimo falar sobre isso. Ah, adoro. Mas é claro que as coisas têm que funcionar, porque é aí que o Amor e a Morte começam a interferir na vida deles. Porque senão alguém vai ser beneficiado, ou eles vão se amar profundamente, ou os dois vão morrer, ou sei lá. Será que a Morte, então, vai pegar a Flora pra si e o Henry, ou Harry, vai ficar eternamente ali amando, né? Então, por isso que os dois interferem e aí tem uma má batalha, digamos que quase que etérea, quase que sobrenatural acontecendo, e eles conseguem se comunicar entre eles. É muito maneiro, muito doido. Bom, não vou ficar entrando em muitos detalhes, senão eu posso passar spoiler e não é bacana. O que eu gostei da narrativa, além de ser totalmente diferenciado, porque tem aquele quê de sobrenatural, ele também, ele passou numa época muito doida, uma época de 1930, alguma coisa, quando tinha aquela depressão americana, onde todo mundo estava desempregado, não conseguia emprego, o país estava a falência, aí eles estavam ali nas lutas pelas fábricas, pedindo pelo amor de Deus. Não sei se vocês lembram, isso é histórico, gente, histórico. E o cenário é deslumbrante. Sem contar que envolve um pouco de aviação, como também o jazz. Eu acho que o jazz foi, assim, um luxo. E outro tema que tem aqui lapidado, bem sutil, é sobre o homossexualismo, que acontece dentro dessa história com personagens que são paralelos, personagens que são coadjuvantes. Mas eu acho que pela época, em 1930, você falar desse tema é uma coisa muito difícil, então foi muito bem trabalhado, muito bem escrito. Eu acho que a Martha Burkenhorst, ela soube fazer isso com precisatidão, com precisão. E quando você chega no final, você fala, Porra, meu, não acredito que isso aconteceu. Pois é, aconteceu, gente, de verdade. Ou você espera que eles venham a morrer, ou que eles se amem profundamente. Essa seria a lógica da coisa. Mas, como tem que ser uma desconstrução, então o final é daquele de falar, Cara, que maneiro, que legal. Por isso, é um livro que eu gostei bastante. O Jogo do Amor e da Morte, é um livro que ele me surpreendeu, por ter uma narrativa bem diferenciada, e também por ele trazer um tema, assim, tão utópico, fora da nossa realidade, que a gente nunca falou pra pensar. Mas a Martha Burkenhorst fez isso. E, claro, foi muito interessante ler esse livro, que tem os temas bem bacanas, que vale muito a pena ser lido. Essas foram as minhas impressões ao ler O Jogo do Amor e da Morte, da Martha Burkenhorst, publicado pela editora Velos, que eu achei muito interessante, uma leitura, assim, bem diferente daquilo que eu costumo ler. Continue seguindo o canal, pois tem sempre novos vídeos sendo postados. Se não é inscrito, se inscreva, dá um joinha, para ajudar na divulgação. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho